Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Mais uma vez, muito obrigado por nós podermos juntamente com tudo aquilo que significa a Fundação Nazaré de Comunicação entrar em sua casa e é claro também entrar em seu coração e ver que você e sua família participam da nossa vida de igreja a igreja está presente onde você está afinal de contas você tem fé sendo batizado, batizada você é igreja e onde você se encontra, aí também deve estar a presença da igreja você é templo do Espírito Santo e sendo membro da igreja, sendo participante dela cabe-lhe também cada vez conhecer mais quanto mais você conhece, mais ama quanto mais ama, mais quer conhecer a vida da igreja daí o grande sentido desse nosso diálogo a respeito das questões que nos levam a valorizar mais a nossa vida de igreja eu recebi uma pergunta que veio de Ana Silene Maia de Marituba e essa pergunta serve para nós termos uma conversa mais longa sobre um dos assuntos importantes da nossa fé diz Silene Maia Dom Alberto nesses dias ouvi falar muito em purgatório o senhor pode ensinar qual é o seu real significado? Silene eu quero tomar quatro palavras que são muito importantes antes de entrar no assunto purgatório morte, juízo, inferno, paraíso uma vez eu vi um painel muito bonito uma capela em que esses quatro chamados novíssimos quatro realidades que mostram a nossa finalidade definitiva eram expressos a morte era uma figura colhendo uma flor o juízo uma balança parecia um anjo segurando uma balança o inferno uma pessoa toda isolada voltada sobre si mesma o paraíso a beleza de um jardim com os frutos, flores as árvores a beleza da vida todos nós temos a certeza de que morreremos a carta aos hebreus no capítulo 9, versículo 27 diz que todo homem morre uma só vez logo em seguida vem o juízo daí a certeza que nós temos de que para nós não existe uma outra vida nesta terra e por isso não é cabível para o cristão acreditar em reencarnação eu sou responsável responsável pela minha vida e vou vivê-la uma vez só e devo assumir todas as consequências das decisões que eu tomo aqui nessa existência temos o lado de cá e temos o lado de lá e aí nesse momento definitivo nós teremos um encontro com o Senhor nós podemos radicalizar as nossas opções pela maldade não desejo isso para ninguém mas é possível porque existe o mistério da liberdade humana eu posso ter uma pessoa que naquele momento definitivo e decisivo escolha o afastamento de Deus o inferno é este isolamento total eu não quero viver em comunhão com Deus não quero viver em comunhão com as outras pessoas depois espero que todos nós você e eu escolhamos de verdade a vida eterna em Deus em comunhão com Ele o paraíso fomos feitos para viver nessa comunhão com Deus Deus não criou nenhuma pessoa para a perdição eu quero explicar com as minhas palavras depois tomarei com você Silene e outras pessoas que querem saber sobre este assunto o ensinamento do catecismo da igreja católica é uma coisa muito bonita quando a gente pensa na morte o que? sim é verdade será o nosso encontro definitivo com o Senhor eu faço uma imagem eu acabo de morrer agora enxergo a minha vida toda como se fosse um grande painel mas através da luz que é a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo eu estou diante daquele que é o meu Salvador estar diante desse meu Salvador me faz enxergar toda a minha vida todos os passos que dei nessa existência terrena ao enxergar toda a minha vida como um filme que passasse quase de um momento para outro com toda certeza vai doer em mim aquilo que não foi Jesus Cristo o que não foi de acordo com a sua palavra experimentarei então uma dor purificadora uma dor que purga uma dor que vem neste encontro salutar com nosso Senhor Jesus Cristo quando nós morrermos e nos encontrarmos com Ele assim nós podemos entender essa dor purificadora pela qual todos passaremos ao nos encontrar com o Senhor temos as nossas faltas leves temos as consequências do nosso pecado porque quando peco eu ofendo a Deus prejudico o relacionamento com Deus prejudico também o relacionamento com as outras pessoas então eu fico como que devendo são as penas que eu devo pelos meus pecados as consequências dos meus pecados essa experiência chamada purgatório é para eu me purificar neste encontro salutar salvador com nosso Senhor Jesus Cristo aquele que é só Ele o único salvador de minha vida experimentarei a alegria de uma dor que purga uma dor que purifica agora posso então tomar com vocês a partir do número 1030 do Catecismo da Igreja Católica os que morrem na graça e na amizade de Deus mas não de todo purificados embora seguros de sua salvação eterna sofrem depois da morte uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu a Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos que é absolutamente distinta do castigo dos condenados a Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório sobretudo nos concílios de Florença em 622 e no concílio de Trento a tradição da Igreja referindo-se a certos textos da Escritura fala de um fogo purificador pelo que diz respeito a certas faltas leves deve-se crer que existe antes do julgamento um fogo purificador conforme confirma afirma aquele que é a verdade quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo isso não lhe será perdoado nem nesse século nem no século futuro Mateus 12 32 desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir nesse momento purificador do encontro com nosso Senhor logo após a nossa morte esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos de que já fala a Sagrada Escritura segundo o livro dos Macabeus capítulo 12 versículo 46 por isso Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas desde os primeiros tempos a igreja honrou a memória dos defuntos oferecendo sufragios em seu favor particularmente o sacrifício eucarístico para que purificados possam chegar a visão beatífica de Deus a igreja também recomenda a esmola as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos devemos socorrê-los e façamos comemoração deles se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do seu pai por que duvidar que as nossas oferendas pelos defuntos deslevam alguma consolação não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles as nossas orações assim querido irmão querida irmã eu agradeço a Ana Silene de Marituba que nos enviou esta pergunta e que ofereceu minha oportunidade para buscar junto com você esclarecimentos a respeito de assuntos de tamanha importância a igreja tem o seu catecismo uma síntese maravilhosa da fé católica há pessoas que se converteram como já recordei anteriormente pessoas que já se converteram através do contato com o catecismo que remete continuamente a Sagrada Escritura aprendamos a valorizar este texto procuremos conhecê-lo neste ano da fé vamos atrás destes conhecimentos destas orientações para que a convicção da nossa fé católica cresça e crescendo sejamos mais fiéis em testemunhá-la e comunicá-la também às outras pessoas permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo em nossa TV Nazaré querido irmão querida irmã você que me recebe hoje em sua casa eu quero cumprimentar de forma muito especial a toda a sua família mas saudar com muito carinho todo o povo de Mosqueiro durante esta semana começamos na segunda-feira e vamos até amanhã dia 19 Dom Theodoro e eu com mais em torno de 150 missionários e outras pessoas de Mosqueiro com os padres das duas paróquias com religiosos membros de comunidades vivemos esta semana missionária que nos prepara para a jornada mundial da juventude muitas pessoas muitos jovens da nossa arquidiocese e chegaremos a 4 mil representantes da arquidiocese de Belém presentes no Rio de Janeiro muitos já viajaram ou estão viajando nesses dias eu viajarei no domingo dia 21 para participar da jornada mundial da juventude Dom Theodoro vai no dia 22 nós dois estamos convidados para sermos catequistas bispos catequistas e por falar em catequese nesses dias da semana missionária Dom Theodoro e eu temos também a responsabilidade de fazer alguns encontros de formação de catequese durante as atividades que se realizam com esses missionários e com o povo das duas paróquias de mosqueiro e também com pessoas que passam esse período ali em mosqueiros veranistas e outras pessoas quanta gente que vai para mosqueiro durante esse período quando a gente faz a catequese eu tenho o privilégio de fazer essa minha catequese direta com você através da televisão é um privilégio do bispo porque o primeiro responsável pela catequese é o bispo não é para eu me sentir elogiado honrado não é um dever é uma tarefa que me cabe que eu tenho que buscar estar sempre preparado para cuidar disso quando falo de catequese eu posso falar da catequese de iniciação quando as crianças bem novinhas eu desejo que a partir dos quatro anos já tenhamos catequese para as crianças depois você tem a catequese da primeira eucaristia depois a continuação da catequese para que a formação não pare na primeira eucaristia temos a formação para a crisma temos catequese para os jovens os nossos grupos de jovens deveriam ser espaços de formação da fé temos catequese de adultos e aqui entra uma resposta a uma pergunta que me foi enviada justamente a respeito de um ponto que é catequético eu recebi de Laísa Albuquerque de Carvalho mora no bairro Telégrafo a pergunta é esta por que precisa fazer um encontro de noivos para se casar na igreja isso é uma obrigação Luísa eu penso que antes de ser uma obrigação é um direito é uma honra é algo muito importante eu não gosto da gente chamar de curso de noivos esse nome encontro é melhor mas eu fico pensando há poucos dias eu ordenei quatro diáconos eles terminaram um período de no mínimo sete anos de formação para serem sacerdotes receberam o sacramento da ordem no grau do diaconato no final do ano receberão o presbiterato para serem padres depois se colocarão a serviço do povo de Deus que beleza que importância em tudo isso pelo menos sete anos de formação para ser padres e um homem e uma mulher que vão viver juntos a vida inteira muitas vezes consideram um peso fazer um encontro de preparação para o matrimônio quando você faz a pergunta é uma obrigação eu dei a resposta antes de ser uma obrigação é um direito é uma honra porque a pessoa que se casa tem o direito de ter a preparação a fim de viver este belíssimo sacramento do matrimônio até eu gostaria e já disse isso aqui neste programa e tenho falado em vários ambientes precisaríamos ter mais do que isso uma pastoral vocacional para o matrimônio até provoco com muita insistência certamente há pessoas que são de pastoral familiar em nossas paróquias e que me escutam agora e me acompanham pela televisão eu gostaria que nós tivéssemos nas nossas paróquias acompanhados por casais grupos de noivos mais maduros ao invés de fazer aquele encontro de noivos algumas reuniões ou um final de semana sei lá como se faz eu acharia muito interessante que nós tivéssemos por exemplo um ou dois casais maduros que se colocassem à disposição na paróquia por exemplo durante um ano com tantos encontros não sei para dialogar pouco a pouco com aquele grupo de casais de noivos mais maduros a respeito dos vários aspectos do matrimônio seria uma preciosidade mas ainda vou conseguir isso e se alguém que me acompanha agora trabalha na pastoral familiar e aceitar morder este anzol bonito provocante pode procurar porque nós vamos começar a montar um tipo de acompanhamento desse jeito e você vai ver Luísa e todas as outras pessoas ou Laísa todas as pessoas que estão interessadas neste assunto a beleza a que vamos chegar para nós termos uma preparação cada vez melhor para o grande sacramento do matrimônio vou falar em casamento uma pessoa que não se identificou mas mora na pratinha tenho 38 anos e não sou batizado vou me casar como faço diante dessa situação tenho que me batizar e receber os outros sacramentos antes do casamento bom meu amigo meu irmão aqui vem uma resposta para ajudá-lo e também ajudar muitas outras pessoas os sacramentos eles pedem que a pessoa tenha sido batizada antes de recebê-lo eu não posso crismar uma pessoa que não foi batizada quando a pessoa é batizada ela recebe o perdão dos pecados cometidos até o batismo tanto que uma pessoa não batizada não pode receber o sacramento da confissão como não pode ser ordenada e daí por diante então para o sacramento do matrimônio produzir todos os seus efeitos os dois devem ter sido batizados devem ter recebido os sacramentos da iniciação cristã pode ocorrer em muitos casos que uma pessoa batizada que tem direito ao sacramento vai se casar com alguém que não recebeu o sacramento do batismo existem então circunstâncias especiais que o bispo pode dar a dispensa do impedimento e essa dispensa de impedimento de disparidade de culto porque a pessoa ainda não professou a fé cristã o bispo dá a dispensa e a pessoa católica portanto batizada ela pode se casar com aquela parte que ainda não foi batizada mas pela sua pergunta você está com 38 anos parece-me que existe um interesse de viver plenamente na igreja não é assim tenho que me batizar aproveita a oportunidade para dizer a igreja é mãe quer acolher quer formar as pessoas não é que você tenha que se batizar eu pergunto você quer receber o sacramento do batismo você quer ser acolhido na igreja católica quer viver como cristão então a igreja na sua paróquia procure o padre de Jauma ou o padre Luiz aí na paróquia da pratinha diga que fez essa pergunta e o o arcebispo respondeu pela televisão procure a preparação adequada para receber o batismo e você terá alegria de compartilhar conosco a graça de ser batizado a graça da mesa do senhor na eucaristia a graça da crisma e também receber a beleza do sacramento do matrimônio sem receber o sacramento do matrimônio o que vai acontecer com você você vai se casar mas não acolherá tudo aquilo que Deus quer lhe oferecer e como Deus o ama imensamente Deus quer oferecer lhe muito mais do que apenas um contrato de casamento Deus quer que você sendo acolhido na igreja receba todas as graças a que você como pessoa humana tem direito porque Deus fez todas essas coisas para o nosso bem para a nossa felicidade a nossa realização caríssimo irmão caríssima irmã como sempre é muito bom estarmos juntos Deus abençoe sua vida sua caminhada e o seu desejo de servir a Deus porque é isso que nós todos queremos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Música 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 Música